E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o Guilherme Encinas e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um CRM chamado Como e ele é um CRM focado em vendas por mensagens. Hoje, todas as empresas, todas as pessoas que trabalham com redes sociais, com marketing digital, que trabalham com internet no geral, elas sempre utilizam os meios de comunicação para enviar mensagens, fazer vendas, atrair leads e fazer várias estratégias. Quando a gente trabalha com tráfego pago, por exemplo, a gente traz as pessoas diretamente para o nosso WhatsApp para converter de uma forma mais fácil. A gente tem grupos onde a gente tem várias pessoas que têm contatos e a gente entra em contato com essas pessoas para fazer vendas no WhatsApp. A gente trabalha com o Messenger, a DM do Instagram. Muita gente vende somente pela DM do Instagram. E essas formas de você se comunicar acabam se perdendo e você acaba perdendo leads quando você não tem uma organização, quando você não tem uma gestão dessas mensagens. É por isso que eu quero te trazer aqui o CRM da Combo, porque ele é focado em serviços de comunicação. Ele não é aquele tipo de CRM gigantesco com todos os setores da empresa, onde você tem a parte de finanças, a parte de gestão de equipe, a parte de comunicação, de marketing e tudo junto com todos os setores. E aí você tem a equipe gigante dentro do CRM trabalhando todas as funções. O CRM da Combo é bem enxuto. Ele é somente para essa parte de mensagens. E aí você tem um lugar onde tem a gestão, onde tem a produtividade toda funcionando nessa questão de leads por mensagens. Então isso é muito útil dentro da sua empresa e com certeza pode te ajudar de uma forma mais prática. E no dia a dia vai fazer muita diferença para você. Então se você precisa dessa função, se você quer conhecer, vem aqui no meu computador que eu já vou te mostrar. Para acessar a Combo, você vai em como.com.br, K-O-M-M-O.com.br. Você vai cair aqui nessa parte, onde você vai ver todas as informações do CRM. Então você faça o seu login. E se você não tiver login ainda, você vai se registrar dentro do site. A partir do momento que você se registra, você tem 14 dias grátis para você analisar todo o CRM, para você usar as ferramentas e ver se realmente é de acordo com o que você precisa dentro da sua empresa. E você pode também agendar uma demo, que é uma demonstração com uma pessoa da equipe, onde ela vai entrar com você em uma chamada por vídeo e vai te mostrar todas as ferramentas, vai te mostrar as funcionalidades e você tira todas as suas dúvidas. E aqui, como eu disse, como são vendas por mensagens, é um gerenciador bem direcionado para essa questão de mensagens. Tudo que você troca para conseguir leads, você vai ter dentro do CRM. Diferente de vários outros CRMs que são bem completos, que têm todas as funções e às vezes você acaba ficando muito perdido, que têm muitas funções de tarefa, a parte de finanças, a parte de gerenciar a equipe inteira, de vários setores da empresa, aqui dentro é somente focado em mensagens. Então é algo bem direto e algo que pode facilitar muito a produtividade da sua empresa. Aqui dentro você vai ter a integração com o Instagram, com o Gmail, com o Messenger, com o WhatsApp e várias outras ferramentas que eu vou mostrar dentro do painel. E aqui na parte principal você pode ver alguns detalhes de como funciona. Tem algumas partes do painel que eu vou mostrar aqui logo depois. Então você pode integrar com vários canais de comunicação, você tem um histórico de conversas, você pode focar todos os canais de comunicação dentro do CRM e você vai utilizar somente a página do CRM. Você não precisa abrir todas as abas, ficar no celular, ficar com várias notificações e ir olhando todas as redes sociais de uma em uma. Você pode focar somente no CRM e responder somente daqui. Então isso facilita muito a sua vida e é muito produtivo no dia a dia. Você tem funis personalizados também, onde você pode determinar o que cada cliente está fazendo, em que etapa ele está. Então funciona muito bem. A parte de gestão de tarefas, como que está esse cliente, esse lead. Você tem aqui como criar robôs, que seriam bots de mensagens. Então a partir do momento que você envia uma mensagem, se a pessoa responde, em quanto tempo você quer enviar outra mensagem, você quer mandar ela para outro funil, você quer enviar um link para ela a partir da mensagem que ela responder. Então tudo isso você faz a partir desse CRM. Então vamos lá no painel desse CRM para você ver todas as funções na prática de como funciona no dia a dia utilizando a Como. Bom, a partir do momento que você se cadastra na Como e você tem os 14 dias grátis, você vai entrar nesse painel aqui. Você vai enxergar esse painel aqui vazio, porque você ainda não integrou nenhuma rede social, nenhum canal de comunicação. Então o primeiro passo que você vai fazer, assim que você se cadastra na Como, é entrar nessa aba de chats. Aqui vai ficar todas as inbox e mensagens que você trocar em todas as redes sociais, todas juntas. Você pode ter um filtro aqui, onde você pode fazer essa separação e deixar mais organizado, um pouco mais para frente. Porém, nesse momento não tem tanta necessidade, porque tem poucas mensagens aqui. E aí você vai adicionar canais. Dentro de canais é onde você encontra os aplicativos de mensagem, onde você encontra os canais de comunicação para você fazer a integração. Então tem aqui Google Meu Negócio, WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, WeChat, Skype, Viber. E tem outros serviços aqui que você pode integrar de acordo com o que a sua empresa usa atualmente. Você pode até integrar com Dropbox, Calendly e tem várias outras ferramentas. Aqui nós temos a parte de modelo e bots, que aí eu posso passar aqui depois para mostrar as funcionalidades. Tem algumas configurações aqui de como você faz aqui para integrar e fazer alguma configuração bem específica, mas eu sugiro deixar padrão. Tem a parte de transmissão aqui também, programada, que também é algo um pouco mais avançado. A primeira coisa que você vai fazer aqui é a parte de canais, onde você vai clicar em instalar e você vai integrar todo esse canal aqui dentro. Basicamente é um passo a passo, igual você integra o WhatsApp no navegador, que você coloca ali o QR Code, integra com a ferramenta. O Instagram você vai integrar ali colocando e-mail e senha para fazer a integração, o Facebook também. Tudo a mesma coisa, o Google Meu Negócio você vai integrar com o seu e-mail que está cadastrado lá no Google Meu Negócio. E sempre que as pessoas enviar mensagens no WhatsApp, Facebook, Google Meu Negócio, Telegram e todos os outros canais, ele vai ficar aparecendo aqui em chats. E aí você vai conseguir acompanhar todas essas mensagens em um lugar só, certo? E aí esse painel vai começar a ser atualizado conforme você vai integrando as redes sociais aqui. E aí ele vai informando aqui que temos 14 mensagens vindas do Instagram, tem o WhatsApp Lite que tem 3 mensagens, 3 conversas em aberto. E aí tem aqui 5 conversas atuais, tempo esperado de resposta, tem leads ganhos, leads ativos. E aí você vai trabalhando todos esses leads dentro de cada conversa. Como que você vai fazer isso? Aqui dentro dos chats, quando você abre aqui uma conversa, eu fiz uma conversa comigo mesmo aqui, para você ver como que funciona. E aí você pode ver aqui a estatística de cada um, você pode ver aqui as imagens que trocou com essa pessoa, fazer algumas configurações aqui dentro desse lead. E aí você pode adicionar o contato aqui dentro do CRM, então cadastrando algumas informações a mais aqui desse lead. Você pode adicionar a empresa desse lead aqui também. E você pode colocar aqui em que etapa esse lead está. Se ele é um contato inicial, se você já está tendo uma discussão aqui com ele, se você já tomou alguma decisão com esse lead. Se esse lead está no contrato, se ele já fechou e ganhou a parte, se já fez a venda. Se não fez a venda e a pessoa não tem mais interesse. E aí você vai colocando nessa etapa. E é bem intuitivo aqui, bem simples. E você vai ter um controle total do lead que já entrou dentro de alguma conversa que você está tendo com ele dentro da rede social. E isso faz muita diferença no momento em que você está organizando a sua lista de contatos, as pessoas que faltam para você conversar e fechar, as pessoas que a sua equipe está conversando e vai ficar tudo integrado em um mesmo lugar. E aí quando nós viemos aqui no painel, na parte de leads, você vai ver aqui que tem todas as mensagens que estão na etapa de leads de entrada. Então, por exemplo, essa parte aqui com o Guilherme. Eu consegui fazer um contato inicial, ele me respondeu. Então eu jogo para cá e eu consigo entender que esse lead aqui já me respondeu e a gente já está na parte inicial da conversa. Esses aqui eu só mandei uma mensagem e ainda não me responderam. Esse aqui que a Como me mandou uma mensagem no WhatsApp, por exemplo. Vamos supor que aqui nós estamos em discussão, nós estamos já conversando e resolvendo a parte de fechar algum negócio. E aí na hora que fechar o negócio, você pode colocar aqui na parte de discussão de contrato ou tomada de decisão. E aí você vai levando o lead dentro desse funil. Então é bem intuitivo, você consegue entender todo o processo de uma forma bem simples. Você pode também manualmente cadastrar um novo lead aqui dentro do CRM. Não precisa necessariamente ter feito algum contato direto com essa pessoa. Então você adiciona o contato, o nome da empresa e deixa aqui o lead cadastrado. Dentro da função de calendário, você consegue fazer meio que uma agenda aqui de tudo que está sendo feito com os leads. É possível sincronizar com o Google Agenda. Então caso você já use o Google Agenda, você sincroniza as tarefas que estão sendo feitas por aqui ou você cria uma nova tarefa aqui dentro para você organizar todas as tarefas que estão sendo feitas com esses leads que já estão cadastrados. Na parte de listas, você encontra em formato lista todos os leads que você tem. Se você acessar cada nome, você vai ver aqui um histórico do que está acontecendo com esse lead. Você pode adicionar as informações dele aqui, a parte de e-mail, adicionar a empresa desse lead. Dentro da aba e-mail, é possível integrar um e-mail que você utiliza na empresa e também dá para você trocar e-mails dentro do próprio CRM sem ter que abrir um Gmail, por exemplo, e ficar respondendo as pessoas por lá e o restante das pessoas por aqui. Você pode configurar seu e-mail aqui dentro do CRM e pode utilizar ele por completo aqui dentro. Ele até te dá algumas sugestões aqui de e-mail para integrar, ele te dá alguns modelos, então é bem completo essa questão de também integrar o seu e-mail, o e-mail da empresa dentro do CRM. Temos aqui a parte de estatísticas, que são alguns relatórios que estão acontecendo com os seus leads. E como tem poucos leads, aqui vai aparecer dados insuficientes para o relatório, mas tem um relatório bem completo aqui sobre o que está acontecendo com cada lead, quantos leads entraram na primeira etapa, quantos leads entraram na segunda, quantos leads você perdeu, quantos você ganhou. Então tudo isso vai estar bem detalhado aqui na questão de estatísticas, dentro de relatório por atividades, relatório de chamadas, relatório de metas. Então tem tudo aqui bem específico e bem detalhado para você de cada lead que entrou dentro do seu funil e foi andando ali dentro do funil. Nessa parte de configurações, também é possível você integrar os meios de comunicação dentro da ferramenta. Então ao invés de vir em chats e adicionar uma nova ferramenta, você pode vir em configurações e instalar também por aqui. Porém tem mais algumas funções aqui do lado esquerdo, que você vai encontrar a parte de faturamento, que é o pagamento da ferramenta, como que você vai fazer para pagar e se tem algo pendente. As configurações gerais, que é da ferramenta, onde você pode trocar a linguagem, você pode trocar várias opções ali para deixar de uma forma mais intuitiva. Os usuários, você pode adicionar pessoas da sua equipe aqui dentro de usuários. E ferramentas de comunicação, também é algo um pouco mais avançado, onde você pode fazer configurações mais avançadas para que os usuários da sua equipe e outras configurações apareçam de uma forma diferente para você. Aqui em ajuda, você pode tirar qualquer dúvida sobre a ferramenta, vendo aqui na parte de FAQ, alguns artigos da ferramenta. Você pode contatar um especialista, enviando uma mensagem aqui para ele e o pessoal do suporte responde você. Uma função que eu queria te mostrar da Como é na parte esquerda, em Leads, dentro de Automatize. É uma ferramenta muito útil na hora de você divulgar e fazer as pessoas entrarem para virarem os seus leads e ir direto para a Como. É a página de engajamento. Você clica aqui na página de engajamento e ele cria, basicamente, uma landing page para que você possa usar em tráfego pago, deixar no link da bio do Instagram ou deixar em algum lugar onde você vai divulgar determinada campanha. E você pode trocar imagens, textos, colocar aqui um botão de WhatsApp, por exemplo. E essa página, ele te entrega aqui um link. Você pode compartilhar esse link ou através de QR Code. E a pessoa, ela entra aqui diretamente para o seu CRM e vira seu lead. E é uma forma mais prática para você fazer isso e fazer a pessoa entrar em contato com você diretamente para que você faça esse contato direto com ela. Então, essa página de engajamento, é só você salvar ela aqui. Depois que você cria e utiliza aqui todos os elementos, edita tudo o que você precisa, você salva ela e utiliza da forma que você quiser. E um último detalhe que eu gostaria de mostrar aqui na parte dos chats, se você vir aqui na parte de adicionar canais, onde você integra aqui os canais para entrar no CRM, temos aqui modelos e bots. Esses modelos e bots são modelos pré-prontos de respostas personalizadas, que você pode adicionar um modelo aqui de texto. E aí você não precisa ficar digitando sempre a mesma coisa. E temos também aqueles bots de vendas. Então, algumas ações que ele faz quando o lead entra aqui dentro. E aí você pode entrar em criar. Você pode criar um novo do zero aqui, se você tiver mais familiaridade com essas ferramentas de bots. Ou você pode criar modelos prontos aqui. Então, você pode avisar os seus clientes quando você está online e deixar uma mensagem automaticamente. Você pode gerar novas conversas a partir de comentários nas suas postagens, que é algo que muita gente faz no Instagram. Você pode ser avisado quando um cliente estiver sem resposta por 24 horas aqui dentro do CRM. E aí você não tem perigo de deixar o cliente no vácuo e perder esse lead. Você pode também fechar automaticamente conversas que permanecem abertas por cinco dias. Então, se você entra em contato com o cliente e ele demora mais de cinco dias para enviar a mensagem, você pode manter aqui, fechar automaticamente essa conversa e deixar esse lead como perdido. E aí você faz tudo isso dentro da ferramenta do CRM sem ter que criar outra ferramenta para fazer isso para você. Então, isso vai facilitar muito a sua vida nessa questão de você ter todo o controle sobre os seus leads e todo o controle sobre as mensagens que você envia dentro das redes sociais e dentro dos canais de comunicação. Bom, então esse foi o CRM da Como que eu queria te mostrar. Espero que você tenha gostado de todas as funções que eu te mostrei por aqui. e com certeza ela vai te ajudar para a sua empresa, para você trabalhar com a sua equipe, para você não perder os seus leads, que é uma forma que às vezes você faz manualmente de mandar mensagem, fazer prospecção ativa e você acaba perdendo alguns leads no meio do caminho em que você pode, talvez, ter aqui um controle bem melhor dos seus leads e converter em vendas futuramente. Então, espero que você tenha gostado. Lembrando que se você quiser entrar e cadastrar na Como, você vai aqui abaixo na descrição do vídeo, clica aí para você fazer o seu cadastro e use os 14 dias gratuitos se for útil para você. Você já começa assinando a Como e começa a utilizar com a sua empresa. Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima!